Fala pessoal, eu sou o Jogador, não casou, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, dessa vez vídeo diferente pra vocês aqui no canal, eu fiz uma lista, um top 10 aqui, não exatamente de melhor pra pior ou vice-versa, mas uma lista dos jogos que eu lembro da época do NES, cara. Na época da minha infância e dos meus 8, 9 anos mais ou menos. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aqui no canal, deixem aí nos comentários o feedback, deixem o curtir, o joinha aí também, que me ajuda muito e bora lá pro vídeo. Primeiro jogo da lista aí é Contra, cara, jogo aí de Run and Gun, que você praticamente vai pra frente e atira em tudo que se movimenta. Cara, jogo muito bom, eu acho que esse jogo a maioria de vocês deve ter conhecido, ele é um jogo aí bem famoso já, teve várias, várias versões, mas essa versão de NES, cara, foi a que eu joguei por muito tempo e, cara, eu não zerei esse jogo. Na verdade, acho que a maioria dos jogos que estão aqui na lista, se não praticamente todos, eu não zerei. Eu era muito novo, mano, pelo amor de Deus, e os jogos eram bem difíceis. Eu lembro que eu gostava de jogar com uma arminha que dava 3 tiros, cara, que era muito sensacional. E eu ia avançando nas fases ali, eu passava as fases de hangar. Cara, eu tenho lembranças muito boas de Contra, joguei durante muito tempo e esse é o primeiro jogo dessa lista aqui. O segundo jogo, cara, é Adventure Island. O primeiro Adventure Island, cara, esse jogo era incrível. Eu lembro também que eu joguei muito tempo na minha infância aí. Ele era basicamente um jogo de um piazinho gordinho com um bonezinho, mano, que pegava um skate e saía tacando machado e tacando bumerangue em tudo pela frente. E a gente ia avançando ali nas fases, era também muito difícil mesmo, cara. Eu joguei Adventure Island não tanto quanto eu gostaria, mas logo aí na lista tem mais um Adventure Island e esse sim eu joguei bastante. O terceiro jogo dessa lista é um jogo muito especial. Cara, lembrando que não tem ordem aí de melhor ou pior, mas esse aqui tem um valor especial pra mim, principalmente sentimental, cara, que é Bomberman. Cara, Bomberman é um jogo incrível, vocês já devem conhecer. Tem um milhão de versão, mas a versão que eu joguei eu não sei se é exatamente a mais antiga, mas ela é muito, muito boa. E eu acho que, acho que eu não tenho certeza, tinha 50 fases, cara. E por que que é especial pra mim? Porque eu lembro de eu jogar com os meus pais muito, principalmente com o meu pai, cara. A gente jogava muito Bomberman junto e era meio que a regra do mês, assim, a gente zerar Bomberman. Esse eu zerei bastante vezes. E, cara, era bem legal, bem legal mesmo. Eu tenho momentos muito bons com Bomberman, lembranças muito boas. E a gente jogava aqui também, depois a gente aprendeu a jogar multiplayer. E, cara, naquela época era muito difícil ter dois controles, mas teve uma época que eu lembro que eu tive dois controles. E joguei muito multiplayer. Isso aí eu acho que era mais com os meus amigos até, cara. Eu acho que na época com o meu pai eu jogava mais solo mesmo. E era uma vida de cada, era bem divertido também. E esse é o terceiro jogo da lista, Bomberman. O quarto do jogo da lista também é um jogo bem conhecido, que eu gosto bastante, que é Tiny Toon, mano. Lembra do desenho Tiny Toon? Véio, muito bom esse jogo, cara. Eu adorava. Eu lembro de escolher, eu acho que era o... Não era o Pernalonga, cara. Como é que é o nome daquele coelhinho, mano? Eu não lembro do nome dos personagens, na real. Mas eu acho que era o Pernalonga, assim, pequenininho, né, cara? Porque era meio dos pequenos ali, né? Eu acho que era, velho. Não. Bem, tinha o Tais. Errou! Aí tinha uns inimigos muito loucos. Eu lembro que quando a gente meio que zerava a fase, vinha um pássaro e fazia um barulho, cara. Eu sei que o jogo era bem, bem difícil. E esse é o quarto jogo aí, Tiny Toon, um dos jogos que eu lembro da época do NES, cara. Jogo muito bom também. É, logicamente, muito bom. Tô falando da perspectiva de uma criança, tá? Eu não joguei esses jogos depois que eu envelheci. Provavelmente ia ser complicado alguns deles. Quinto jogo da lista, cara, Exer City Bike. Aí já começa a complicar um pouco. São jogos já não tão conhecidos. Mas, cara, esse joguinho é um joguinho meio que de motocross. Que você ia pulando umas rampas, uns obstáculos. Era algo doido, cara. Algo de maluco. E eu lembro que eu passei horas e horas jogando esse joguinho. Como eu tinha o Dynavision, né? Que vinha os jogos do NES ali. Vinha 64 jogos achando uma fita. Cara, eu meio que joguei todos. Se eu fosse fazer um vídeo com todos os jogos, eu não ia lembrar. Eu ia ter que pesquisar, logicamente. Por isso que eu tô fazendo esses 10 que eu mais lembro. Mas esse eu lembro que tava nessa fita de 64 jogos. E era um joguinho bem legal, cara. Bem difícil também. Você ia passando ali dos obstáculos. Tinha as corridas. Diversão pura. Eu adorava esse jogo. Quinto jogo aí. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. O sexto jogo também é um jogo que eu lembro bem, cara. Eu acho que esse talvez vocês já tenham visto em algum lugar. Que é o Circus Charlie. É um joguinho de circo, mano. E meio que você vai com um homem ali. Ele começa em cima, acho que de um... Eu acho que era tipo um leãozinho, velho. Eu não me lembro. Deve ser pulado nos aros de fogo, assim. Toço doido. E a segunda fase, se eu não me engano. Cara, você ficava em cima de uma bola. Se equilibrando pra trás e pra frente, assim. Era bem legal também. Eu lembro que eu joguei muito Circus Charlie, cara. E me diverti bastante também. O sétimo jogo da lista, cara. É Beard Witch. Cara, esse jogo é bem interessante. Eu não joguei tanto ele, assim. Mas eu lembro que minha mãe gostava de jogar ele, cara. Que é meio que você é um passarinho. Eu acho que era azul. Na minha cabeça é azul, mas eu sou daltônico. Então eu posso estar muito errado. E você pegava algumas borboletinhas que tinham no cenário. E ia alimentar o ninhozinho lá, velho. Era bem doido. E tipo, tinha uns corvos. Uns urubuns. Negócio voando que você tinha que desviar, cara. Era um joguinho bem simples aí. Mas bem legal também. Que me marcou na minha infância. E eu lembro muito bem desse jogo. Que eu joguei até que um tempo razoável, cara. Joguei bastantinho com a minha mãe. Eu lembro que eu gostava bastante também. Mas, cara. Eu não faço ideia, assim. Não consigo lembrar direito na minha mente como é que funcionava. Mas ele é um joguinho bem legal também. Que foi o que eu joguei na infância aí. De Nintendinho. Bem, o oitavo jogo é um clássico pra quem tinha a DinaVision aí. Cara, que era o jogo Duck Hunt. Cara, basicamente, pra quem tinha o DinaVision. Eu não sei se no Nintendinho era assim, tá? Mas... No DinaVision vinha uma bagulha, uma pistola, mano. Uma pistolora, assim, que você colocava um fio. E ele tinha meio que um sensor de movimento. Era um negócio... Cara, era tecnologia aquilo da época. E meio que se mirava na tela, assim. E você tinha que atirar nos patos, basicamente. Depois de muito tempo, eu lembro desse jogo que a gente descobriu. Que alguém conseguia ficar jogando no controle, cara. Do DinaVision. E conseguia ficar controlando, tipo... O pato. Pra lá e pra cá. E o outro tentava mirar. E, cara, quando eu descobri isso, eu lembro que eu ficava enganando meus pais, mano. Que eles ficaram com a pistola. E eu descobri isso antes deles. Que eu jogava mais, é lógico. E eu ficava fugindo com o patinho pra lá e pra cá. E eles achavam que eu era melhor. Porque daí eu acertava, sabe? E eles não. Eu lembro muito, cara. Daqui a gente foi bem legal também. Eu joguei um bom tempo. Bem, pessoal. E o nono jogo da lista aí é um jogo, cara. Eu até vou ter que ler o nome dele aqui. Deixa eu olhar pra tela que eu busquei o nome dele. Que eu não lembrava. Eu só lembrava que eu joguei. Que se chama Kunio-kun no Nekitsu Soccer League. Cara, é um jogo de futebol e kung fu. Basicamente é isso. É um jogo muito legal. Cara, isso eu tenho boas lembranças. Eu joguei muito com o meu vizinho e amigo até hoje, cara. Que a gente jogava muito. As tardes eram jogantes de joguinho de futebol. E, cara, era muito bom. Logicamente era um jogo meio doido de futebol. E os personagens davam golpes de kung fu. E tinham uns golpes especiais, assim. Umas bolas meteoros. Umas bolas que vinham por baixo. Troço doido, mano. E eu gostava bastante daquele jogo também. É um jogo que eu tenho muito bem lembrado aí na memória. Cara, jogo de NES também aí. Que foi sensacional, cara. Esse jogo foi bom, mano. Nossa, passei muitas tardes jogando aí. Não sei o nome, porque eu não vou falar de novo, mano. O Kunio Soccer League. Bem, pessoal. E o último jogo de hoje não poderia ser menos do que Adaventure Island 3. Adaventure Island 3 é um dos meus jogos favoritos, assim. Da época do Daniaviz e do NES aí. Cara, e eu adorava aquele jogo. Eu joguei muito. Eu acho que foi um dos jogos que eu mais joguei na minha infância. Basicamente, era a mesma vibe do menino barrigudinho lá. Só que dessa vez, o jogo já começava meio que numa ilha. A namoradinha barra esposa, não sei exatamente, é raptada por alienígenas. O jogo começa assim. E, cara, você vai avançando nas fases. E eu gostava porque, tipo, tinha dinossauros, mano. Você conseguia montar nos dinossauros. Eu lembro que tinha Tesseract. Um dragãozinho de fogo que soltava uns foguinhos pela boca. Tinha um que soltava uns foguinhos pela cauda também. Tinha um que voava, cara, muito doideira. Adventure Island 3 foi um jogo que me rendeu muitas horas aí. Tinha muitos secrets também. O jogo era excelente. E esse eu tive que pesquisar porque eu queria saber se tinha alguma informação extra, assim, do jogo. Pra passar pra vocês. Porque eu realmente gostei bastante. E, cara, eu descobri. Eu nunca serei esse jogo, tá? Era, tipo, na época do Daniaviz, no meu caso, era muito complicado. Não tinha save. Você jogava, desligava e tinha começado de novo. A gente era criança, não jogava muito bem, sabe? Então, o que acontecia? Eu jogava com meu amigo também, o mesmo que eu jogava joguinho de futebol lá. E a gente ficava jogando e um estudava de tarde e outro de manhã. E eu fazia todos os bagulhos de tarde. Passava até a parte que a gente estava todo dia. E quando ele chegava em casa na parte da tarde que ele estudava, que eu estudava de manhã. Ele vinha aqui em casa e já estava na parte que a gente tinha parado no dia anterior. E a gente ficava assim, cara. Só que a gente nunca zerou. E eu fui pesquisar, mano. E nós chegamos todos os dias, durante um bom tempo, no último boss. Sempre. E a gente nunca zerava. E eu não sabia que era o último boss, cara. E era o último boss. Cara, se você está assistindo esse vídeo aí, ó. Já sabe, né, mano. Nós perdemos bastante tempo na nossa vida. É, cara. Mas era muito sensacional. A The Venture Island 3 foi muito bom mesmo. Mesmo, mesmo. Bem, pessoal. Esse foi um top 10 aí, rapidão pra vocês, cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Pretendo trazer mais formatos, assim, com jogos aí. Aí eu posso trazer lista de Playstation 1, Playstation 2, Mega Drive. Cara, ai, eu passei muito tempo jogando Mega Drive. Jogos de fliperama. Eu joguei muito fliperama também, meus queridos. Joguei muita coisa aí na minha infância barra adolescência. Posso trazer pra vocês aí uma lista. E eu acho que seria bastante divertido pra mim fazer esse tipo de vídeo também. E espero que vocês tenham gostado mesmo. Pessoal, não se esqueça do like. Deixem nos comentários. Muito obrigado pela presença. E até breve.